Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Hoje estamos comemorando 100 edições no ar. E para celebrar esta data, vamos trazer para você um programa especial, com depoimentos de várias pessoas que fazem parte da nossa história. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Em cada edição do programa, sempre trouxemos uma reflexão do nosso Arcebispo. Acompanhe a mensagem especial que ele nos deixou para esta data. Glória a Deus, Céu. 100 programas Encontro Semanal da PUC-TV. É uma data memorável. Devemos, antes de tudo, agradecer a Deus, porque nos deu vida e saúde para que pudéssemos estender, através das nossas colaborações, das nossas programações, estender o reino de Deus nesta Arquidiocese, mostrando o que se fez, o que se faz, o que se pretende fazer para concretizá-lo entre nós. Agradecer a Deus. Agradecer a vocês. Vocês estão de parabéns. O Padre Arlen, a Gabriela, a Clarissa, que, não obstante as dificuldades que deverão ter encontrado, porque nunca a gente faz as coisas sem alguma dificuldade na vida, aliás, quando a gente conta as dificuldades, é sinal de que a coisa é boa. Então, eu queria agradecer a vocês de todo o coração pelo interesse, pela profissionalidade, pela dedicação desses anos à frente do programa Encontro Semanal. Eu acho que muita gente veio a conhecer o anúncio do Evangelho através das notícias por meio de vocês. Que Deus abençoe este programa Encontro Semanal. Que ele possa continuar e se expandir mais ainda. A criatividade precisa ser sempre renovada a fim de que o melhor aconteça e o povo de Deus seja cada vez melhor servido. O reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Volmir Amado, nos fala sobre a importância da veiculação no programa na PUC-TV Goiás. Parabéns, Padre Warlen, parabéns a toda a equipe pelas 100 edições do programa Encontro Semanal. Que bem que esse programa fez, que bom quando ele foi criado. Eu pude acompanhá-lo desde a sua concepção, desde as tratativas para procurar a sua sustentabilidade, seu local na grade da programação da emissora PUC-TV e depois também a sua exibição ao longo de dois anos acompanhando os acontecimentos de cada tempo. A rigor, este programa é filho do seu tempo porque ele retrata muito daquilo que foi construído, que foi edificado em cada iniciativa que comunidades, paróquias, arquidioceses, instituições e sociedade foram realizando ao longo destes meses e destes anos. Então, como se pudéssemos dar uma olhada retrospectiva ao passado e pudéssemos nos reencontrar em cada imagem, em cada produção de texto, em cada tema trabalhado, em cada acontecimento vivido e construído também. De modo que agradeço muito a presença deste programa, não só eu, mas também toda a universidade, naquilo que ela se viu reconhecida e nas suas imagens colocadas neste programa, sobretudo na reportagem sobre o Jubileu de Diamante. Agradeço também pela sua atuação, presença na PUC-TV e cumprimento também por tudo aquilo de bom que pode ser feito graças a este programa nós temos muito daquilo que foi vivido e que pode também ser melhor compreendido. A igreja, a sociedade se viram mais globalmente, se reconheceram melhor no conjunto de suas ações e protagonistas diversos que às vezes passam anônimos na história e no tempo com tanto trabalho, um trabalho árduo e que podem se ver reconhecidos. Mas também tanta coisa bonita de ordenações, de atividades pastorais, de realizações sociais e que puderam ganhar vez, voz, cor, imagem e também se pode, claro, ter uma visão de conjunto sobre a riqueza e o dom que é a igreja arquidiocesana. Então, parabéns, Padre Warlin, parabéns a toda a equipe do programa Encontro Semanal, parabéns pela seleção de temas, pela bela produção, pela qualidade da imagem, pelos roteiros, pelos conteúdos escolhidos, enfim, por tudo o que é feito como programa da melhor qualidade para que, sobretudo, todos nós, que também, não só protagonistas, mas também queremos ser telespectadores uns dos outros, podendo admirar sempre mais aquilo que pode ser realizado de bonito, de grande, de dom e de graça que podemos ter assistido. Então, um programa feito com qualidade e que nos engrandece a todos ao mesmo tempo que expressa, sobretudo, a grandeza do que pode ser feito e trabalhado. Sem programas, não é pouca coisa. Imaginemos-nos ter que montar 100 programas, todos, de uma única vez. Esta constância da equipe, esta continuidade, esta perseverança ao longo de meses e de anos é que possibilitou, depois, na soma global, ter a grandeza de um número tão expressivo, mas que outros 100 logo possam acontecer e outros milhares também se sucedam deste programa para o bem de cada família, para o bem das instituições, para o bem da igreja e para o bem da sociedade também. Parabéns a vocês, parabéns ao programa Encontro Semanal. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal O Encontro Semanal teve a sua primeira veiculação no dia 24 de fevereiro de 2018 Dom Levi Bonato, Bispo Referencial para a Comunicação na Arquidiocese de Goiânia Foi um dos apoiadores do programa É uma satisfação muito grande estar levando até vocês uma mensagem Nesse programa, o Encontro Semanal Porque quando ele iniciou Nós falamos justamente isso Que era um programa que vinha Para ficar Durante muito tempo Principalmente para evangelizar Os nossos fiéis Para que fosse uma marca Dentro da nossa diocese E graças a Deus Então hoje se realiza Esse centésimo programa Com a graça de Deus Evidentemente Deus por diante Mas também com o trabalho de muita gente Que se dedicou Muito para que esse programa Tivesse esse sucesso que tem E chegasse ao seu centésimo programa E qual é o motivo desse sucesso? Me parece que é a sua sobriedade A sua objetividade em dar informações Precisas sobre a nossa igreja católica Então as informações são precisas São concretas São bem feitas Tudo que até hoje foi veiculado Nesse programa foi muito bem aceito Não houve polêmicas É assim que tem que ser a evangelização Tem que ser concreta Direta, objetiva Sem nenhuma polêmica Que não deixe dúvidas Aquelas pessoas que assistem esse programa Eu acho que esse foi o grande mérito Desses cem programas já levados ao ar Atender com fidelidade aos telespectadores Que com certeza tiveram grandes benefícios espirituais Naquelas partes lá onde se falavam Da doutrina Onde se mostravam aspectos da nossa igreja Juntos falou também Sobre algumas congregações Enfim Todo o conteúdo Todo o programa Toda a pauta Desse programa Sempre foi muito centrada Muito baseada naquilo que um cristão Que um bom católico deve ter Graças ao padre Warney A sua equipe Que sempre também Se dedicaram muito a esse programa Hoje então Com a graça de Deus Chegamos A esse número Que é significativo É muito significativo Principalmente pelo trabalho realizado Então deixo uma bênção A todos O padre Warney E a todos Que até hoje Ajudaram nesse programa O encontro semanal Surgiu de um trabalho De conclusão de curso Apresentado no ano de 2017 O professor doutor César Viana Orientador deste projeto Nos deixou uma mensagem especial Eu tive a honra e a alegria De participar do encontro semanal Desde a semente Quando então era uma ideia Dos estudantes de jornalismo Da PUC Goiás Larissa Costa Gabriela Rodrigues E padre Warney Eles queriam levar o jornalismo A todas as comunidades E a todas as paróquias E assim surgiu o programa Encontro Semanal E eu quero agradecer A todas as pessoas de Goiás Que ajudam este programa A ser possível A todos Meu muito obrigado E a Larissa A Gabriela E o padre Warney Os meus parabéns Dentro da arquidiocese de Goiânia Existe o VICOM Vicariato para comunicação Coordenado pela jornalista Eliane Borges Que nos deixou uma mensagem Para a edição 100 É com muita alegria Que nós comemoramos A edição número 100 Do programa Encontro Semanal Que foi criado Para ampliar a comunicação Da arquidiocese de Goiânia Com a comunidade E é muito bom saber Que ele vem cumprindo Essa missão De uma forma muito competente Com leveza Chegando às casas Do nosso público Levando formação As notícias da arquidiocese E conquistando o coração Dos telespectadores O que é mais importante É importante ressaltar Que tudo isso é fruto Da competência E criatividade da equipe Que está à frente Os jornalistas Padre Arlen Gabriela Larissa Que tiveram um sonho Elaboraram o projeto E concretizaram Mas também Temos que agradecer A confiança Depositada pelo nosso Arcebispo Dom Washington Pelo Dom Levi Bonato Bispo auxiliar Responsável Pelo Vicariato Para a Comunicação Que acreditaram Nesse projeto E autorizaram A sua produção Mas como esquecer Os apoiadores Como a PUC-TV E os anunciantes Que apostam Na audiência Do programa É com muita alegria Que nós comemoramos Essa data E que venha O número 200 Do programa Encontro Semanal O número 200 O número 200 Dom Moacir Silvarantes Fala sobre a importância Do programa Encontro Semanal E faz um agradecimento Especial a você Nosso telespectador Olá meus irmãos Olá minhas irmãs Para nós É uma alegria Estar agora Dando esse testemunho Por ocasião Do centésimo Programa Do Encontro Semanal TV É alegria Por ver o bem Que esse programa Tem feito Na evangelização De nossa Arquidiocese É uma alegria Por ver Esta equipe Também Que vai Cada dia mais Se aprimorando E fazendo E fazendo E fazendo da sua vida Profissional Um instrumento De promoção Do bem Através Da evangelização Me recordo Ainda do piloto Lá no auditório Da PUC Quando foi lançado Esse projeto E as nossas E as nossas Experiências Também Quando Essas meninas Nos cercavam Por aí afora Querendo uma entrevista Nos assustando Com os temas E nos convencendo Mesmo A dar a nossa Colaboração E nós agradecemos Muito Esta insistência Que nos tornou De certa forma Participantes Desse projeto Que é Uma verdadeira Obra de Deus E nós Desejamos Que o Encontro Semanal TV Continue Cada dia mais Crescendo Amadurecendo E produzindo Bons frutos E que toda A equipe Na medida Em que Evangeliza O próximo Também possa Sentir A alegria De quem Produz o bem Ao produzir Um programa De qualidade Para toda Equipe Para o programa A nossa gratidão E a nossa Benção Para que o Senhor Continue Conduzindo Esta obra Que foi iniciada De uma forma Tão bonita Tão verdadeira E tão sincera Nas suas intenções Que vocês Que participam Que fazem o programa Assistindo E dando também As sugestões Sintam-se Também Abraçados Abraçados Por nós Porque o encontro Semanal TV Não existiria Sem você Que não somente Oferece A sua audiência Mas abre as portas Da casa E do coração Para permitir Que Cristo Entre Que a comunidade Faça parte Da sua vida Através Das matérias Através Dos temas E através Das notícias Que Deus Continue Abençoando Conduzindo Protegendo E iluminando O caminho Deste programa Sem programas Produzidos Já é um testemunho De que estamos No caminho certo De que o bem Está sendo feito Porque Deus Tem confirmado A cada dia Parabéns a todos Que Deus abençoe Padre Warlen Reis Consultor teológico E apresentador Do Encontro Semanal Nos fala Sobre o seu Crescimento Pessoal E profissional O programa Encontro Semanal É um projeto Que nasce Do coração De Deus Que foi suscitado Dentro do meu coração Da Gabriel E da Larissa Como uma forma De evangelização E de levar A palavra de Deus Para a arquidiocese De Goiânia E também Para todo o mundo Com certeza É um grande desafio Para todos nós Porque começar Um programa De TV Com certeza Não é fácil Mas o Espírito Santo Nos suscitou Dentro do coração E nos fortaleceu Para o desenvolvimento Desse projeto Hoje eu sou muito feliz Em dizer Que fui o fundador Desse programa Junto com as minhas amigas E que com certeza Esse trabalho Trouxe um engrandecimento Também pessoal Como homem Como sacerdote Como jornalista Com certeza Hoje eu sou um homem realizado E poder perceber O quanto esse programa Tem alcançado E a palavra de Deus Tem alcançado A vida das pessoas Traz ao meu coração Uma grande alegria Nós da equipe do programa Encontro Semanal Não podemos deixar De agradecer A todos aqueles Que de alguma forma Colaboraram Para que o programa Acontecesse Eu me chamo João Pedro Eu estou já trabalhando Há alguns meses Aqui no programa Como intérprete de líderes Como as minhas dizem Eu sou intérprete oficial Com o Padre Waller Fazemos esse trabalho De evangelização Para os surdos Que foi Que nasceu Esse projeto De colocar intérprete Nasceu justamente disso Desse nosso trabalho Já como Padre Waller Trabalhava com a pastoral Dos surdos Eu também Então nós tivemos Essa ideia De colocar Intérprete de líderes Dentro do programa E eu digo Falando em nome Da pastoral E também dos surdos Que foi Uma feliz ideia Que muitos surdos Assistem E agradecem Todo esse carinho E esse cuidado Mas sobretudo Temos esse trabalho De evangelização Com eles Integramos ele Dentro desse Projeto da Arquidiocese Dentro da própria Arquidiocese E eu agradeço Muito ao convite A acolhida De todos Foi uma experiência Muito boa Porque até então Eu sempre trabalhei Como intérprete Há muitos anos Porém Dentro do âmbito escolar Nunca trabalhei Para a TV Então foi uma experiência Muito rica Tanto para mim Que eu acredito Também para toda a equipe Que trabalha conosco Que também aprendemos juntos Eu lembro no começo Como foi Onde colocar o intérprete O tamanho de colocar o intérprete Como colocar E foi toda uma aprendizagem De toda a equipe Mas agradeço muito A todos vocês Que nos assistem A toda a equipe Que também nos assiste De vermos assim Todo esse cuidado E sobretudo A Arquidiocese Também a Deus Por todo esse Esse amor E carinho Que a Arquidiocese Demonstra para comigo Para com a pastoral do SUS Para com toda a nossa Arquidiocese Um grande Deus respalhe Por fim Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo E sua Mãe Maria Santíssima Para sempre Sejam louvados Hoje Eu vim aqui Agradecer a Deus Por esse programa Tão lindo Tão abençoado Que é o Encontro Semanal Agradecer ao Padre Arley A Larissa A Gabriela Por ter suscitado No coração Esse projeto Eu como voluntária A palavra É gratidão Gratidão Por poder mostrar Que a nossa igreja Ela é viva A nossa igreja Tem sim muitos projetos A nossa igreja Tem sim muitas formações A nossa igreja Tem pessoas Que ajudam Uns aos outros De uma forma Grandiosa Do amor de Deus Então muito obrigada Ao Encontro Semanal Por me proporcionar Essa essência Essa presença De Deus Na minha vida E na vida das pessoas Gratidão A gente se vê Aqui No programa Encontro Semanal Oi Padre Arley Larissa Gabriela Que felicidade Estar aqui com vocês Nesse programa Que vocês completam 100 no ar Aqui na PUC TV E logo eu Que estive lá no início Quem lembra? Pois é Que alegria Estar aqui Novamente com vocês E eu desejo Do fundo do meu coração Que esses 100 programas Sejam apenas o início De tudo aquilo Que há de vir Continuem levando A palavra de Deus Para o meio da comunicação Eu estou aqui Sempre com vocês Na torcida E olha Precisando Sabem Pode contar comigo Parabéns Um beijo Olá pessoal Me chamo Deus Sou um dos colaboradores Do Encontro Semanal TV Faço parte do projeto Há um ano E nesse período Eu cresci muito Profissionalmente E também Enquanto católico Profissionalmente Porque eu tive a oportunidade Ainda No segundo período Da faculdade de jornalismo De estar junto Com o Padre Arlen E com a Larissa E a Gabriela Aprendendo um pouco Do ofício Do repórter Na televisão Isso contribuiu bastante Na minha carreira Já dentro do curso Tendo a oportunidade De atuar na área Enquanto repórter de TV E também Enquanto cristão católico Porque eu pude acompanhar Por meio do programa De algumas matérias Que eu tive a oportunidade De gravar E também de acompanhar A gravação delas De ver os trabalhos As obras sociais Da nossa igreja Em Goiânia E ver o quanto Que o nosso bispo Na figura do Dom Osho Também dos seus auxiliares O Dom Levi E o Dom Maci Se esforçam Em espalhar E de cultivar A palavra de Deus Por meio das obras sociais Da nossa arquidiocese E também Dos momentos de formação Que são ofertados Aos nossos fiéis A nós Enquanto igreja Em Goiânia Não somente Na reunião mensal De pastoral Mas também Em outros eventos Que acontecem Então participar Para mim Participar Do Encontro Semanal TV Para mim É algo bastante especial Tanto profissionalmente Mas principalmente Quanto cristão católico Um abraço Olá, meu nome é Júlia Eu gostaria de parabenizar O programa Encontro Semanal Pela sua edição De número 100 Eu fui estagiária Do programa No semestre passado E pude acompanhar A construção De algumas edições Posso afirmar Que tudo é feito Com muito carinho E dedicação Para que vai aoar Perfeitamente É importante destacar Também O carinho E respeito Pelas pessoas Que concedem As gravações Durante as matérias Quero agradecer Também A oportunidade De fazer parte Da equipe Agradecer Agradecer ao Padre O Padre Warlen A Larissa E a Gabriela E desejar O programa Um muito mais Crescimento Que tenha sempre Uma boa audiência E que venha Muito mais edições Beijo e até mais Veja o depoimento Com eles Com eles Acompanhando Então como o programa É no sábado A gente tem Essa oportunidade De estar com eles É gratificante É uma catequese E é História da nossa igreja Então faz com que A gente fica Preso naquele momento E já fica agendado Quando não tem A reunião mensal Aqui estou com eles Assistindo O Pinto O Dom Ocho O Dom Márcio O Dom Neville E o Padre Warlen É A parte Que aparece O Dom Neville O Dom Márcio O Dom Ocho E o Padre Warlen As pessoas Quando as pessoas Perguntam Eu gosto daquela parte Que quando as pessoas Perguntam O Padre Warlen Responde E por que que você Gosta dessa parte? Porque Ensinam muitas pessoas O que Para fazer certo O O que a pessoa O que a pessoa Quer saber Para ela E arrastaram As culpas E os pesos Do ano que acabou Daquilo que não funcionou Ao finalizar o ano Nós católicos Somos convidados A transformarmos Do Senhor Por meio da oração Pessoal E a vida De comunidade Também é muito bom Assistir o programa Porque Ele ensina muito E por que a gente Conta muito Da igreja Amém No testemunho cristão E na vivência Da justiça Feliz Anulú O programa está chegando ao fim Gostaríamos de parabenizar Os aniversariantes Desta semana No dia 18 O Padre Sebastião Romário Comemora mais um ano de vida No dia 23 Aniversário de ordenação Do Padre Roberto Barbosa E no dia 24 O Frei Ednilson Vaz Comemora mais um ano de ordenação Nos acompanhe pelas nossas redes sociais Facebook e Instagram E você também pode assistir O nosso programa No Youtube Da Arquidiocese de Goiânia Até a próxima E você também pode assistir Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.